Bom dia! Tô molhendo! Maluco eu! Minha mano! Brasil tá na área Com o homem do Cabo Verde que emana Eu vou pro aeroporto daqui a pouco Vai, cê vai viajar? Se a gente pagar pra eu ficar Ah, eu vou ter que viajar, porra Mais dinheiro que esse cara já tem? Mas aí eu volto domingo Volta domingo pra ficar com o marido que bom Volta domingo e aí já o cara põe Fica aqui com o transporte Passe! Dá pra aguentar ser bar todo dia também Cala de ficar É que porra Ando! É automático Então roda Roda É bom? É bom! Minha! Aqui no Scrapan fica, mano! Aqui no Scrapan fica, mano! Aqui no Scrapan fica ali! Aqui no Scrapan... Não! Que leva zona? Eu vou levar zona Aqui no Scrapan fica Aqui no Scrapan fica Não! É bom! É bom! É bom! Prego! Prego! Vem apanhando ali, vamos! Prego! Prego! Já apresentando música Como você, mano! Onde? Não! Testar mais! Coloca a moto aqui, ó! Coloca ele no meio da rua aqui, ó! Não, não! Coloca ele no meio da rua aqui, cara! Não! 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 É! Seguindo você pode vir com alguém que tem um... Seja jato privado! Seja sexta ou sábado, o dubio 1 de banheiro! Só aí! É! Mano! Depois que ele aprender, não vai querer mais outra vida! Aí o fudeu! 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 Mas tu ensinou ele a dar ré! O que ele sente a bateria? Pode! Pode! De gasolina na Shell! Vamos! Tem uma rua... Outra rua! O cara foi se embora! Mas aqui... É tudo assim, ó! Só te seguir a orla! É! Tu vai encontrar, ó! Restaurante! Tu vai encontrar... Poço de gasolina! Tu vai encontrar tudo! Só te seguir a orla! Não precisa subir nele! Só te seguir! E voltando! Já voltando! A gente tava voltando! É, vai um bonde. Por isso que eu vou, pô. Se tivesse só eu, eu ia até cancelar. Mas aí eu vou ficar com ciúme. É, se eu trocar eles por vocês, vai reclamar. Dá uma vontade. O menor dá uma vontade, é a África. Porra, tá achando que a África só tem leão? Não, é zanjo de três. Roda, pô. Porra, porra, tá achando que aqui tem leão? Aqui, ó. Nunca andou nisso daqui. Wilson Nunes, primeira vez num triciclo. Vai comprar aquele apartamento ali, ó. Vende-se. Ai, Wilson. Vai comprar aquele apartamento aqui e essa moto aqui, é show. Nossa, tá assim, ó. Nossa, tem vários. Aqui, ó. Ó a outra aqui, ó. É, menor. Gostou? Muito. Gostou? Não vai querer mais outra vida, mano. O bom de tudo é tranquilão. É, mas tu descontrola, pô. Mostra a foto, meuzinho, do que é o José. Tá achando que a África tem elefante? Aqui não tem elefante, não. Ó, aqui não tem elefante, não tem tigre. Não tem cobra. Entendeu? O clima é assim um ano todo. Estamos no inverno. Winston Nunes, à vontade. E dia 20 de abril, estamos em Londres. Eu vou pra Londres. Aí, tu vai ficar no Brasil até abril. Já. Então, carnaval nós vai. Carnaval nós vai voltar no Brasil. Mas... Vou botar o capacete. Vou botar o capacete. E aí? Esse aqui é meu amigo Caio. Minha mano. Esse é o meu amigo Caio. Tá gostando? Porra, mas eu quero vir morar aqui. Quer vir morar aqui? Tá tranquilo? Pra galera deixar, né? Tá seguro? Pra ver o meu braço já, ó. Ó. Que isso? Cabo verde. Isso aí. Tá gostando? Tá me tratando bem? Vamos largar nós aqui, ó. Não, eu vou largar vocês porque eu tô combinado com eles. Se eu não for, eu vou ficar com ciúmes. Meu coração é grande e cabe em todas vocês. Então, tipo assim, ó. Me viu ontem e hoje. Aí vai ficar dois dias sem me ver. Aí me vê depois. Que todo dia tu não aguenta. Aí tu vai cansar de mim. Tem que deixar você sentir saudade. Ó o carretão. Porra. Cabo verde tamo de boa, hein? Ó o mercedão. Que isso? Aí falou que é meu fã. Obrigado. De Holanda. De Holanda? De Holanda. Prazer. Aí, tá vendo? Tenho fã até de Holanda. Quando tem matrícula amarela, é porque o carro é do governo. Ah, carro é. É. Quando é verde, é porque é imigrante que mora fora. Quando é assim... Vai subir? Aonde? Calma, cê. Calma, cê. Calma, cê. Calma, cê. Calma, cê. Mano, tu não vai querer umas outras vidas. Calma, cê. O que nós odiamos na ceia-jato privado junto com o naranho chulo. Tá quase, tá, cancela a viagem, ó. Ah, mas tem que ir para a somente. Tem que ir para a somente sobre onde é uma menina de somente hoje na internet. É mais bonita aqui, turagão. O Nunes, cancela a roupa, vai para a somente. Ok? Nós é ciumento, nós é invejoso. Porra, o gajo tá ligando, tá mandando, só mais na mensagem. Brota aqui, cola aqui. Tão em casa, cola aqui, brota aqui. Nem me que chulo. Chulo é nosso. Não é que eu paguei nada, não. Cê, cadê? Carnaval. Não sei o Brasil, mas é carnaval, frio, 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 fazes tudo o negócio. Fica de bom, Brasileiro. Não é para tanto. Eu vou me cunha merda, Joc. Merda. Eu vou me dizer que eu fico famoso. Eu vou pensar que eu me junto com o Nunes, que eu fico famoso. Ei. Eu penso uma amizade de mim com o Nunes, que eu sinto acaba. Amizade é para sempre. Quem me conhece, não me esquece. Ei. Eu vou o Nunes, só. Oh, meu Deus, era tudo. Vai, longa, até lá, só. Vai, longa, até lá, só. Até lá, só. E fica ali. Cê, meu. Cê, meu. Cê, meu. Nunes, mais. Vamos lá, para aquele caminho malade, para ficar mais rápido. É melhor que a gente está aqui, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver. E aí, infopressa, está mais na mensagem. Televisão, se tomaram a mensagem. E famosa, com a aventura, que eu creio de um Nunes. Mas, eu vou ficar. Então, mesmo, eu vou mandar mensagem. Goste, eu vou mandar mensagem? Não. Não. Eu estou já. Eu estou já. E talvez só me sente. Ok, ministro. Eu sigo direito. Eu sigo fixe. Posto de gasolina. Eu sigo aqui. Eu sigo aqui. É caramba, que tem títulos. Estão pagados tudo o curso. Não, o bando tem que pagar tudo o curso. Porque o Brasil está pagando tudo o curso. Fica à vontade, a cidade é nossa. Está tudo dominado, ponta a ponta. Está tudo dominado. Está à vontade. Está tudo dominado. Para, Mercê. Para, Mercê. Parado, não. Enganaram com o punk, com o ministro da Fogo. Tchau. 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 E aí